Não, acho que tem que ser aquele caminho do amor. Tem que deixar se envolver. Deixa se envolver pra eu te dar prazer e fazer valer pra você. É isso aí! Obrigado! Deixa se envolver pra eu te dar prazer e fazer valer pra você. Que dia que vai rolar esse som aí? Eu vou cada segundo com você amanhã na Outlaus, São Paulo, quinta-feira, dia 18. Melanina Carroca espera você. Outlaus, deixa se envolver com a gente, vem! Deixa se envolver pra eu te dar prazer e fazer com você dar segundo com você. Tchau, tchau! Tchau, tchau!